Para que não restem dúvidas, o primeiro-ministro polaco disse que o país é um membro leal da União Europeia, mas ressalvou que a centralização é um fenómeno perigoso que ameaça o futuro do bloco comunitário. As palavras de Mateusz Morawiecki ecoam numa altura em que a Comissão Europeia prepara uma ação legal contra o executivo polaco. Em causa está a decisão do Tribunal Constitucional do país, que considera as leis europeias incompatíveis com a Constituição. Numa carta enviada aos líderes dos 27, Morawiecki apelou à abertura do diálogo entre os Estados-membros. Manifestou-se há poucos dias de se dirigir aos eurodeputados durante a sessão plenária de quinta-feira em Estrasburgo. Para muitos, independentemente do que disser, provavelmente soará a vazio. Há uma grande maioria no Parlamento a dizer à Comissão Europeia para não aprovar o Plano Nacional. Mas agora sentimos que a Comissão, por causa de Merkel, está a fazer pressão pelo apaziguamento e a pedir o Plano Nacional, mas ativando o mecanismo da condicionalidade no novo processo de infração contra o Tribunal Constitucional. Penso que é o que está em jogo. A pressão sobre Bruxelas aumenta. Vários eurodeputados defendem o recurso ao mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito. Na prática, permite congelar verbas europeias em caso de má utilização sistemática do Orçamento da União Europeia ou dos 750 mil milhões de euros de fundos destinados à recuperação pós-pandémica. Por causa da independência dos tribunais, da liberdade de imprensa ou dos direitos da comunidade LGBTQI no país, a Comissão Europeia tem retido os fundos de recuperação da pandemia destinados à Polónia.